Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal O vídeo de hoje o celular tá na mão porque a gente já vai começar, gente, fazendo um negócio aqui Eu tô morrendo de fome, eu vou fazer um lanche com vocês E eu cheguei em casa, deixa eu passar aqui, gente, eu botei essa harara no meu quarto Eu não sei se foi um acerto ou se foi um erro, mas enfim Eu tava fazendo maquiagem que eu vou filmar pra vocês, hoje eu vou gravar o vídeo de comprinhas E aí eu terminei de maquiar, passei um quilo de gloss na minha boca e eu vou comer Tipo, eu esqueci que eu ia lanchar antes de gravar o vídeo e passei batom Acontece, né, nas melhores famílias Vou mostrar pra vocês o clima adorável que está na minha cidade pra vocês verem que eu tô com esse casaco enorme dentro de casa Olha isso, gente, que delícia esse nevoeirozinho Terezópolis, assim, nevoeiro faz parte da nossa vida, né, tá sempre Mas fazer o quê? Como eu disse, tô com fome, então vamos fazer algo para comer Resolvi que eu vou fazer uma coisa que eu adoro É rápido e gostoso Pão com banana Consiste em você pegar um pão de forma, um queijo da sua preferência e banana Super fácil, super prático E fica incrivelmente bom Sem contar, tira a vontade de comer açúcar Né, de comer doce Sem ser tão... Tão... Sem fazer quanto mal que nem um doce, tipo isso Dá pra fazer com pão integral E tem um pão integral que eu comprei que ficou uma delícia com banana, assim Mas meu pão integral acabou e tem um pão novinho normal aqui Então a gente vai usar ele O ideal era ser uma banana d'água Mas eu não sei a diferença de banana Então eu peguei uma banana ali e espero que essa seja certa E vou pegar o queijo Fica muito bom com queijo minas Gente, me conta aí se alguém já comeu misto quente com queijo minas com banana Eu acho uma delícia Mas o de hoje é queijo mussarela normalzinho mesmo Então a gente vai botar queijinho no pão E agora uma banana também Ai, caiu no chão Ops Já vou pegar Ainda bem que foi só a pontinha E não a minha banana toda Você tá pensando, você vai comer isso frio? Claro que não, né, gente? A gente vai colocar isso aqui no forno Pra esse queijo derreter Pra sair um caldinho aqui dessa banana Vai ficar uma mistura excepcional Tem uma coisa, gente Um defeito Vou compartilhar com vocês aqui do meu namorado Ele acha que banana não combina com queijo Tipo, em que mundo que banana não combina com queijo, gente? Banana e queijo Foram feitos para serem usados juntos, entendeu? Pizza de banana Pastel de banana Panqueca de banana Tudo tem que ter queijo Senão não tem graça Ó, a gente coloca uma banana inteira Porque isso aqui fica, ó Pra alimentar Mesmo A gente cata a bagunça que fez no chão Porque senão a mão vai briga E a gente vai botar canela A gente não vai botar açúcar Porque a gente é fit Mentira, não precisa botar açúcar, gente Então taca bastante canela Olha essa veldade Ficou maravilhoso Agora é só colocar no forno até o queijo derreter Olá, pãozinho Agora a gente espera Ficar pronto Quando estiver bem bonito A gente tira e come feliz Normalmente eu espero a minha mãe para lanchar, gente Eu espero ela chegar da loja Mas Não esperei hoje não Tô com fome Tô com fome Quando ela chegar Ela vai ficar brava Porque a minha obrigação é fazer o lanche dela A gente tem esse esquema Que ela faz a janta Então eu faço o lanche Mas Aí quando ela chegar Eu faço pra ela Se ela quiser Mas eu quero comer agora Quero comer Comer que eu tô com fome Vou esperar meu pão ficar pronto Vou mostrar pra vocês Se vocês acharem super apetitoso Meu lanche E aí depois A gente tem que gravar a vida A perfeição existe, gente Lanche perfeito Pra comer algo doce Ficou Lindinho E eu só tô arrependida Que eu coloquei uma fatia só de queijo Não sei porque eu fiz isso Normalmente eu coloco Uma embaixo E uma em cima Ou pelo menos duas embaixo Uma em cima fica ótimo também Que o queijo mistura com a banana aqui de cima Mas hoje eu me distraí gravando Esqueci de colocar a minha segunda fatia Então vamos comer assim mesmo Queijo Que eu aposto que tá bom, gente O negócio é deixar o pão torradinho Porque aí ele fica assim crocante Muito bom E eu adoro canela Então tem canela pra caramba nesse pão aqui Vídeo de comprinhas gravado Agora eu preciso fazer umas fotos Pra poder fazer a capa dele E depois eu tenho que editar um vídeo ainda Que era pra eu ter editado mais cedo E eu não consegui editar ainda Ó Baguncinha Adoro Eu adoro que tem baguncinha Porque tem várias comprinhas Mas a parte de limpar Não é nada divertida, né? Mas vou organizar isso aqui E só que antes eu tenho que fazer Minhas fotinhos aqui pra capa pra vocês Então primeiro deixa eu ir fazer as capas Que aí depois eu posso tirar minha maquiagem E ficar mais zen Gente, eu tô muito orgulhosa de mim Eu tirei todas as roupas que estavam aqui na Arara E montei looks Olhei a previsão do tempo E montei o que eu quero usar Tem alguns que não tão super completos Mas assim, já tem peça-chave Tipo o casaco e a calça Eu só escolho a blusa na hora E assim tem as opções Aí eu só vejo se eu quero alguma coisa mais colorida Uma coisa mais quentinha Mais escura E tá aqui Basicamente vai te ver a semana inteira Aqui na minha cidade Então eu peguei só casacos assim, ó Que dá pra molhar E montei os looks em cima deles Ai, tô muito feliz Porque eu comprei a Arara pra isso E não pra ficar guardando roupa Na sequência já fui editar meu vídeo, gente É a primeira vez editando pelo iPad Eu tô muito feliz Porque agora eu vou conseguir compartilhar com vocês A hora da minha edição também Ó, pra vocês verem esse processo E porque a tela do iPad é muito maior do que do meu celular, né Então tá incrível Gente, dei na louca aqui E comecei a fazer desapegos Vou mostrar lá pelo Instagram Se vocês quiserem alguma coisa, gente Manda mensagem pelo Instagram Já sabe o esquema, né Fala direto comigo lá Mas ó, a gente vai ter mão jeans Tem essa calça de veludo aqui As duas são da Renner Essa aqui tem uma faixa, ó Ela é bem bonita, bem chique Usei poucas vezes Tem essa saia aqui da C&A Com uma fenda Tem essa blusinha aqui Que eu acho que eu só usei uma vez De golinha alta, ó E manga curta Temos um croppedzinho Assim de um ombro só E temos três bolsas que estão no desapego Vou mostrar Ó, a gente tem essa aqui Que eu esqueci de fazer o anúncio dela Não enjoei Aí ela não vendeu ainda Mas tá aqui Tem essa aqui da Santa Lula Que é uma baguetezinha, né Pra botar no ombro E aí eu tô... Eu adoro essa bolsa, gente Só que eu comprei uma muito parecida da C&A E assim... Acho que não tem motivo de ficar com as duas, né Prefiro ficar com a C&A E nesse caso aqui Ela também tem uma outra alça Uma alça que eu nunca uso Mas tem uma alça que você pode estar usando transversal Uma alça preta básica Ela vem com essa alça também E... É, gente Essa aqui Por quê? Essa bolsa é perfeita Maravilhosa E eu sou apaixonada nessa estampa da Schutz Só que eu tô querendo trocar E comprar um modelo maior E eu só vou comprar um modelo maior Se eu vender essa Porque eu não vou ficar, tipo Com porta celular E duas bolsas Dessa estampa Entendeu? Eu acho demais Então eu queria trocar pela maior Pela de outro formatinho Mas só vou trocar Vendendo essa aqui Senão fica muita bolsa Teresópolis Agora só vai ter dia frio e chuvoso Gente, duas semanas já assim Sem condição Eu preciso de um solzinho Mas é isso Bom dia pra vocês Estou indo trabalhar Toda agasalhada E com frio Como já teve vários vlogs por aqui, gente Que eu mostrei limpando E organizando a loja Hoje eu resolvi mostrar uma função diferente pra vocês Que é arrumar as encomendas, gente A loja trabalha com vendas online também Então a gente sempre faz aí pela manhã É hora de resolver as encomendas Deixar tudo bonitinho Porque tem um prazo pra enviar tudo certinho E chegar logo pro cliente Então dessa vez tinha a caneca Eu já fui montando caixinha Pra colocar a caneca A gente inspeciona cada uma das vendas Pra ver se tá tudo bonitinho Se não tem nada com defeito Depois tem a parte das etiquetas também Que eu sempre confiro um milhão de vezes Porque eu tenho muito medo De mandar o produto errado pra pessoa Imagina, gente Porque vai pro Brasil inteiro, né? Então o medo de mandar alguma coisa Sei lá, lá do Nordeste pro Sul Imagina a confusão Mas eu confiro bastante Dá tudo certinho E depois a gente vai embalando aí Bastante plástico bolha Bastante carinho Pra chegar perfeitinho aí, ó Pros nossos compradores E aí basicamente Essa é sempre a rotina da manhã na loja Às vezes tem mais vendas Às vezes tem menos Mas é sempre esse processo Gente, hoje o almoço vai ser Um lugar diferente Estamos indo para a casa da minha avó Que ela fez almoço em família Pra gente hoje Cheguei, gente Olha só uma vovozinha Hum, carne seca O que tem que fazer isso aqui? É, mostarda, arroz, feijão Agora para o patoarrado Já tem o quê? O resto da família ali já tá como? Na fila esperando Almoço em família concluído com sucesso Tava muito bom, gente Eu sou apaixonada por fubá com feijão E abóbora É um combo assim Perfeito Agora tá dando uma chuviscadinha Minha companhia tá aqui A gente tá indo no mercado E na farmácia Depois eu vou pra casa Primeira parada Vamos na raia, gente Eu sou apaixonada pela raia Sério, tem tudo Quando abri uma perto de casa Eu nem acreditei E essa aqui ainda fica do lado do mercado Que normalmente a gente vai Então super prático Foi bem rapidinho a raia, gente Então nem filmei muita coisa pra vocês Foi papum Aí agora a gente veio aqui no mercado Pegar algumas coisinhas Que tava precisando E sinceramente Eu tenho um negócio Que normalmente o que eu quero comprar Nunca tenho Olha só Isso aqui tá sempre cheio E aí hoje que eu precisava De um iogurte natural Que eu queria tentar uma receita Não tinha nenhum Pra eu fazer minha receita, né Mas ok, ok Vamos seguir aqui Procurando alguma coisa gostosa Pra eu levar pra casa Hum, vou pegar meu biscoitinho Gente, eu adoro esse biscoito De limão da Piraquia Sério, é o melhor biscoito do mundo E incrivelmente Eu já não sou mais muito fã De biscoito de chocolate Agora chego de pegar besteira Esse mercado que a gente vai Tem essa partezinha Com vários legumes cortadinhos E a minha mãe adora isso Ela adora que já venha cortado E descascado Então sempre que tem Ela já faz um estoquezinho Aí lá pra casa Pegar uma pipoquinha também Porque não tem nada melhor Do que assistir filme Com pipoca E falando em coisa que eu gosto Que tá em falta Não tem pipoca de bacon, gente De jeito nenhum Em lugar nenhum Não consigo encontrar E adivinha Vou levar lentilha, gente Porque eu provei lentilha Tipo semana passada E eu gostei Vocês acreditam Que eu nunca tinha comido? Vocês gostam também? Gente, eu achei uma delícia Ainda mais que tá muito frio aqui Então assim, quando tá frio Comer essas comidinhas Assim com caldinho, sabe? Ai, é tão bom E a gente já foi pro açougue Pegar uma carninha Pra comer com essa lentilha E eu acho que hoje A minha mãe vai fazer sopa Porque ela adora fazer sopa Gente, sério Toda oportunidade Abaixou um pouquinho Assim, ó Tá 29 graus A minha mãe já tá tipo Vamos fazer uma sopa E eu tava olhando isso aí E, gente Sinceramente Miojo de feijoada Que invenção mais doida Eu acho que o miojo Devia ter parado em carne Frango e legumes Vocês também concordam, gente? Porque esse negócio de Miojo de churrasco Miojo de feijoada Miojo de coisa japonesa Nossa, tem sabor de tudo Agora vamos pagar isso aqui Porque tá frio Tá chuviscando E eu quero ir pra casa Provar meu doce fit Cheguei em casa Vou guardar as compras Aqui rapidinho E nós vamos fazer Um doce fit Que eu vi no TikTok E eu vou fazer Simplesmente porque Eu achei ele maravilhoso Porque eu tenho vontade de comer Não é nem porque é fit Não, mas ficou muito bonito, gente Eu preciso reproduzir Essa receita Torcer pra dar certo, né, gente? Porque esse negócio de receita Que a gente vê assim, ó Às vezes no vídeo, né? Eles mostram de um jeito O negócio fica completamente diferente Mas... Gente, tô numa fase da vida Que tudo que eu compro É sobre espinha, né? Eu tô testando absolutamente Deus e o mundo Tudo que é produto que existe Pra espinha, tô testando Isso aqui já era uma coisa Que eu queria testar Porque eu gostava muito da sepsia Eu usei muito na minha adolescência E eu não tinha tanto problema Com acne na época Mas eu gostava muito da sepsia E aí eles têm esse pó compacto Então eu tava querendo coisas assim Pra maquiagem Que não vai piorar Então assim, próprio Deve ser bom, né? Imagina eu Comprei uma escova de dente Que tava precisando Uma escova de dente nova Eu sempre compro assim Com duas, pelo menos Porque aí dura mais E comprei esse gelzinho Aqui da Acnase Que eu já usei muito E eu gostava muito dele Secava super rápido as espinhas Então Comprei essas três coisinhas Na farmácia, gente E é incrível Como que a gente Em cinco minutos na farmácia Consegue gastar cem reais, né? O negócio voa Mas É isso Só queria mostrar pra vocês rapidinho E agora eu vou lá Fazer meu doce Gente, então Peguei minha banana aqui Ela pede pra usar Cinco bananas 250ml de água E uma xícara De achocolatado Barra chocolate em pó 50% O que você achar aí melhor Mas é algum achocolatado Eu tô usando esse aqui Peguei minha água Meu chocolate E eu só tinha quatro bananas E elas são super, super maduras Então eu acho que vai ficar ótimo Diminuir um pouco A quantidade de chocolate E a gente vai botar isso tudo No liquidificador Bater por três minutinhos Gente, tô nervosa Ok Vamos lá Água Tô me sentindo naquele negócio Das meninas super poderosas Água Tempero E tudo Que há de bom Mas no caso É só água E banana E não vai dar certo Eu filmar E fazer isso Então peraí Botei vocês aí Num ponto fixo Porque eu segurar o celular E fazer isso aqui Gente, eu sou extremamente desajeitada Não vai dar certo E esse prato é muito pesado Assim Banana É bom Chocolate É bom Batido com água Vai ficar bom Não sei Mas a gente vai descobrir Bora o chocolate em pó E a gente vai se aventurar Em mais uma coisinha Aqui Eu queria botar um pouquinho De açúcar de coco Porque aí ele vai ficar docinho Talvez fique mais feio Porque esse açúcar de coco Deixa tudo feio Talvez Mas esse chocolate É bem amargo Então eu acho que um pouquinho De açúcar Não vai fazer mal Deixar isso mais saboroso Eu tinha olhado e pensado Nossa Acho que esse doce Vai render super pouco Aí agora eu botei no liquidificador E já tô achando Que vai ter Que deu muito doce Tivemos alguns problemas técnicos Que incluem Eu não consigo ligar o liquidificador Gente A minha habilidade na cozinha É ridícula Sem condição Uma coisa dessa Estou me sentindo humilhada Porque eu sei que a minha mãe Vai chegar aqui E ela vai falar Ah, é só encaixar isso aqui melhor Mas eu já tirei E botei 300 mil vezes o negócio Não vai Eu só queria fazer um doce sozinha Eu tenho muito problema Com liquidificador Cara, toda vez Ou eu estrago Sempre acontece alguma coisa Mas fazer o que, né? O negócio tá lá Ela já tá subindo E é assim que ela chegar Ela liga E aí eu mostro pra vocês E boto na geladeira E depois mostro Pronto Ah, gente Muito importante Eu tinha mostrado pra vocês Aí os desapegos Mas duas daquelas bolsas Já venderam, tá? A da Schutz Estampadinha já foi E a da Santa Lula Também baguetezinha Já foi Mas eu tenho pra mostrar pra vocês Duas outras bolsas Que não são exatamente bolsas Que também vão entrar Pros desapegos Eu não anunciei no Instagram ainda Então elas ainda estão disponíveis No caso São as mochilinhas Gente, eu tenho essa mochilinha Aqui da Adidas Lilazinha E ela dá pra você usar Com alça de bolso Alça de mochila Porque dá pra ajustar E tem essa outra mochilinha Que tá aqui atrás Essa é uma mochila só mesmo Também da Adidas E assim Não uso mais, né, gente? Eu tava até meio apegada a elas Mas não adianta que eu não uso mais Agora de resto Só tem bolsa aqui Que eu uso Sou apaixonada Então Ai, vamos ficar um tempo Sem desapego de bolsa Ah, e eu tô super querendo Fazer umas modificações Nessa parte aqui do meu quarto Gente, olha o que já aconteceu Eu troquei o lustre Olha só Agora é um lustrezinho básico Mas aí aqui Eu vou tirar esse tampo Dessa mesa O meu espelho Costumava ficar nessa parede ali Só que ele só tava encostado Eu vou tirar ele E ele vai vir pra essa parede daqui Eu vou filmar isso pra vocês Acho que eu dei eu fazer isso Essa semana E aí eu vou tirar o tampo Dessa mesa Vocês estão vendo? Que aqui, ó Isso aqui eu mandei fazer Pra ficar do tamanho certinho E aí essa mesa Que tá aqui embaixo Que ela na verdade É uma penteadeirazinha Ela era com vidro Aqui em cima Eu vou botar o vidro dela de volta E vou tirar isso aqui Porque eu anjoei E aí depois Eu vou tirar essa prateleira Aqui de cima também Mas aí essa Eu vou ter que pedir Pra alguém tirar E tal Vai ficar bastante buraco Na parede Eu vou fazer outra coisa aqui Mas por enquanto Começo da minha mini reforma No quarto Vai ser tirar esse tampo E trocar o espelho de lugar E aí eu quero comprar também Coisinhas novas Aqui pra cima Essa canequinha Eu adoro Vai continuar aqui Mas esse negócio aqui Tá precisando ser jogado fora Isso aqui já tá até quebrado Preciso de um novo Pra colocar pincel E aí eu também queria Um espelhinho novo Pra colocar aqui Talvez eu compre Um espelhinho Só que espelhinho Eu não sei onde comprar O potinho Eu sei que eu consigo encontrar No centro da minha cidade Agora um espelho fofinho Se alguém tiver indicação Me fala Olha quem chegou, gente Mamãe Olha o gatinho Vamos ligar o liquidificador Vai dar certo Até o momento Eu só fiz bagunça Mas eu tenho certeza Que vai ficar bom Vamos ver Tenho certeza que eu nem filmo Isso aqui errado Ai, gente Mas já tava assim Eu nem mexi Aqui, ó Escrito aqui Olha aqui Não, mas eu botei Eu já tentei Frente e trás E não funcionou Não funcionou Não funcionou Tô te falando Eu vi que tava escrito Frente e trás Na foto que eu te mandei Tava assim Olha lá Botei exatamente A magia Três minutinhos depois Hora da verdade Abre aí, mãe Vamos ver se isso ficou bonito Cheiroso Ah, também Cacau, né Não tinha como não ficar cheiroso Mas ficou com a consistência bonita Igual no vídeo Acho que não Isso tá mais molego Do que no vídeo Não tá, não Acho que não Nossa, tá cheiroso mesmo Cheirinho de banana Com Exatamente isso, né Banana com chocolate E agora É só ir pra geladeira Por duas horinhas E depois a gente descobre Se ficou gostoso Enquanto minha sobremesa Não ficar pronta, gente Olha isso aqui Um pãozinho de provolone Com queijo Coloquei no microondas E ficou gatíssimo assim E também fiz um chazinho verde Pra acompanhar Meu chá verde Fica nessa cor Porque tá com açúcar de coco Mas é isso Vou lanchar agora E tô torcendo Que meu doce dá certo Hora da verdade Será que isso aqui Ficou cremoso Igual um mousse de chocolate Mesmo? Gente, tá cremosinho sim Olha Ficou tipo Um danete, né Acho que ficou mais Lembrando um danete Do que lembrando Um mousse de chocolate Vamos provar Gente Olha só Meu padrasto aprovou Não aprovou, Rodrigo? Bom Muito bom Então O doce deu certo Gente Então foi isso O vlog de hoje Vocês viram, né Foi um vlog todo cheio de receitinha Quero ver todo mundo comendo Pão com banana e queijo E fazendo a minha receita Fit de três ingredientes Que fica com consistência de mousse Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Curte Comenta aqui embaixo Se você gostou Coloca aí o que você quer ver No canal esse mês Tá bom E é claro Deixa o joinha Pra eu saber que você gostou Um beijo bem gostoso E até o próximo vídeo